Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo de volta ao Padrão MQFS, porque o último vídeo foi uma piada só, né? Não sei se você viu, mas eu tentei fazer uma voz de locutor de rádio, daqueles românticos, sabe? Então, por hoje vamos voltar ao normal, chega já daquele negócio. Hoje eu quero falar sobre qual é a grande vantagem de utilizar packages, que apareceu já na versão 3.0 do Firebird e muito pouco a gente utiliza, às vezes não sabe bem como funciona, na verdade é bem simples. Então, se você já tem um certo domínio de PSQL e te falta organização, esse vídeo aqui é para você. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Para esse exemplo aqui, eu quero abrir aqui para você como é que funciona o meu banco de dados. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho cursos de treinamento aqui de SQL, PSQL, tem também o plano de assinatura para acesso a esse banco de dados em nuvem aqui. E aí, tudo isso eu faço controle em um banco de dados local. Para quê? Para ter relatórios, basicamente isso, certo? Então, principalmente para a parte de assinatura, eu preciso ter controle de quem é que ainda tem acesso, quem é que não tem acesso. Então, tudo é feito através do Hotmart, certo? Toda a parte de processamento de entrada de alunos, de entrada de assinaturas é feito pelo Hotmart. E o Hotmart me fornece arquivo CSV de relatório, certo? Então, eu só preciso definir um relatório lá com uma data início e fim, mandar exportar para CSV, no caso. E aí, eu faço a importação dentro do meu banco de dados. Então, onde que entra packages nesse caso aí? Só precisei fazer essa introdução para você poder entender. Aqui, eu tenho meu banco de dados normal, o banco de dados que eu utilizo. E esse banco com dev aqui na frente é o banco que eu uso para testes, certo? Então, eu desenvolvo aqui, deu certo, fiz teste, tudo, beleza? Posso colocar em produção, coloco aqui nesse banco aqui normal, certo? Então, esse aqui é o meu produção. Na hora que eu entro aqui, o que acontece? Eu tenho já algumas tabelas, tenho domains, tenho funções internas aqui. Na verdade, esse cara aqui é uma função que eu acabei criando, porque ela é utilizada em outros lugares aqui, né? Para geração de data e hora e, inclusive, funções são recursos do Firebird 3.0 em diante. E perceba que aqui eu não tenho nenhuma procedura, certo? Se eu faço importação de arquivo CSV, como é que eu faço? Eu faço tudo via PSQL, certo? Eu não preciso de nenhuma outra ferramenta para poder fazer essa importação, por exemplo, um pentarro da vida, certo? Nem preciso desenvolver um aplicativo para poder inserir esses dados, nem nada. Eu uso o próprio código PSQL do Firebird para poder fazer isso. E aqui embaixo, olha só, eu tenho sete packages. Lógico, um deles aqui é o padrão que já vem de timezone, para você poder trabalhar com timezone no Firebird 4.0, tá? Firebird 3 ainda não tem. Mas, Firebird 3.0, eu tenho alguns packages aqui, e esses packages são responsáveis por armazenar procedures e funções que são responsáveis por alimentar as tabelas de aluno, de assinatura, de evento que eu faço aqui. Sempre que eu faço evento, eu também coloco dados aqui do evento, como data e hora de abertura, data e hora de fechamento, outras informações, quem é que se inscreveu para o evento, quem é que não se inscreveu, certo? Então, tem bastante informação aqui que eu uso para poder fazer gerenciamento mesmo. E aqui tem um outro pacote que eu queria te mostrar, que é o PKG Ferramentas, certo? Ferramentas por quê? Porque são ferramentas que são compartilhadas entre todas as procedures. Mas, cadê as procedures? Na verdade, as procedures, elas são armazenadas em formatos de pacote dentro do banco de dados, e dessa forma eu tenho muito mais organização. Por exemplo, quero pegar a procedure de relatórios. Se você for procurar no seu banco de dados aí, uma procedure que é um relatório, e não um procedimento de execução de uma regra de negócio, por exemplo. Está tudo misturado, certo? Muita gente utiliza padrão de nomenclatura para poder identificar, ó, essa procedura aqui que começa com SP, underline, rel, de relatório, certo? E aí você tem relatório de venda, relatório de cliente, relatório de produto, relatório de qualquer coisa que você tiver dentro do seu sistema, tudo misturado, certo? Se você tem essa prática de construir em procedures. Então, fica complicado porque dentro da procedure aqui, dessa árvore de procedure, ele organiza tudo de forma em ordem alfabética, certo? Então, você mistura muito procedimento aqui, e você, até a versão 3.0, você não tem tantos caracteres para poder colocar um nome que seja fácil de identificar. E também fica complicado você encontrar procedures que estão relacionadas umas com as outras, então... Enfim, fica complicado de você dar manutenção quando você tem todas as procedures em uma árvore só. Agora, a partir do momento que você consegue separar por assuntos, aí fica mais interessante, porque, por exemplo, olha só, nesse PKG aluno aqui, certo? PKG aluno são alunos que entram para o treinamento, certo? Treinamento de SQL ou de PSQL. E aqui, eu tenho o cabeçalho do package, certo? Que ele é separado com um reader e um body, que é o corpo do package. Dentro do cabeçalho entra o quê? Entram as procedures e funções que eu quero que sejam visíveis para o código. Ou seja, deixa eu te falar aqui um negócio bem facinho. O que é visível? Por exemplo, select from PKG, ctrl espaço aqui, e aí eu tenho o aluno e tenho outros aqui. Por exemplo, ferramentas. Vou colocar um ponto aqui e ctrl espaço de novo. Eu tenho duas procedures aqui, sp.ler.arquivo.csv, que ele busca um arquivo CSV e transforma em colunas. E tem aqui sp.splitstring, certo? Então, splitstring, por exemplo, é uma procedura muito simples. Ela poderia estar dentro dessa árvore de procedures. Então, eu não utilizaria esse prefixo de package. Mas aqui, eu consigo separar por pacotes. Quando você vai fazer uma função, por exemplo, criar algumas funções que sejam funções específicas para uma determinada tela do seu sistema. Você separa, normalmente, um arquivo, no caso de Delpho, uma unit, simplesmente para armazenar essas funções. Então, essas funções são referentes a essa tela aqui, certo? Então, no caso da splitstring, ela está dentro do PKG ferramentas que ele é compartilhado entre os outros packages. Ele é acessado pelos outros packages. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma lista de parâmetros que eu quero colocar no in. Já falei isso aqui algumas vezes. Tenho, por exemplo, código 1, 2 e 3 para produto, por exemplo, certo? Código de produto. E aí, eu quero separar isso aqui em linhas. Por quê? Porque eu preciso fazer uma junção nisso, certo? Se eu for passar um parâmetro com todos os códigos de produto como uma string só, por exemplo, dois pontos P códigos, certo? Então, aqui entra uma lista de códigos separado por vírgula. Só que eu quero colocar isso dentro de um in, por exemplo, certo? Então, vamos pôr no F9 aqui. Aí, eu coloco aqui código 1, 2, 3. Vou dar um ok. E a gente tem aqui, ó, cada um deles aqui, ó, nesse campo palavra, certo? Tem o índice aqui de sequência, né? Mas tem aqui a palavra 1, 2 e 3, 1 em cada linha. Agora, falta só o quê? Join, por exemplo, não é uma tabela que eu tenho aqui, tá? Mas vamos colocar, por exemplo, aluno a ou a.id igual... Aí, eu coloco um apelido aqui como SS de split string, SS.palavra, certo? Fiz isso daqui, o que acontece? Agora, eu consigo buscar todos os dados da tabela aluno através de uma lista de códigos que está aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, só o a.id para não ter que expor dado nenhum aqui, né? F9. E aí, eu vou colocar aqui, ó, quero código 1, 2 e 3 de aluno, ok? Então, tem aqui o id 1, 2 e 3, certo? Deixa eu ver se tem algum outro dado que eu posso colocar aqui que não vai fazer nada de diferença. Ah, cidade, cidade legal. Então, F9. Quem são os alunos 1, 2 e 3? Em que cidade eles estão? Então, está aqui, ó, Paulista, Chapecó e Arial. Arial. Então, aqui, eu consigo passar uma lista de parâmetros só dessa forma aqui, certo? Então, uma função de split string, ela é muito útil para várias situações. Para a importação de CSV, ela é extremamente fundamental. Então, aqui, ó, veja bem, eu tenho duas possibilidades dentro do package. Eu posso declarar procedures aqui e aqui no cabeçalho eu só faço a declaração dela para que ela fique visível no contraspaço aqui, certo? Então, aqui, ó, contraspaço, só vão aparecer as procedures que estão aqui declaradas no reader, certo? No reader do package. Agora, existe possibilidade de fazer criação de procedures dentro de um package que não estão disponíveis no contraspaço aqui. Na hora que eu tenho procedure que não está declarada aqui, só que está declarada no body, por exemplo, SP inserir aluno. Vamos ver se ela está aqui. Ó, eu tenho gerar URL, tenho importar aluno e mais nada. Então, as únicas procedures que vão ser visíveis aqui no PKG aluno, quando eu faço aqui dessa forma, então, vou pegar aqui embaixo de novo, ó, PKG aluno ponto, eu tenho só duas, gerar URL e importar alunos. Daí, beleza. Mas aqui dentro eu tenho a inserir aluno. Essa procedura que está declarada aqui no topo do package, ela só pode ser utilizada dentro do próprio package, certo? Então, são funções que são específicas aqui desse package e não vão poder ser acessadas em outro lugar. É por isso que esse PKG ferramentas existe, para que eu possa acessar de outros lugares também, para que eu não precise declarar uma split string aqui, uma split string em outro lugar também, para poder usar a mesma coisa, certo? Então, dá para fazer dessa forma aqui, ou então, se eu quiser, eu posso declarar solto aqui também, como procedura que eu acesso aqui dentro. Mas aí, foge do princípio de querer organizar as coisas. Então, só o fato de eu conseguir organizar o meu pacote de procedures em assuntos já me dá muita vantagem aí na hora de fazer a criação dos meus códigos. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar perdendo tempo. Tudo que é referente aluno está aqui dentro. Então, é fácil dar manutenção. Eu sei que não tem nada para fora disso. Tudo que está dentro de assinatura está aqui dentro, certo? Então, todo o gerenciamento de assinaturas, eu sei que eu só preciso mexer aqui dentro e mais nada. Não preciso fazer mais nada, certo? Então, essa é a grande vantagem do uso de packages. ela te traz muita velocidade na implementação dos seus códigos e também na manutenção, certo? Fica bem fácil de fazer essa criação e aí você consegue ter muito mais clareza do que se trata cada procedura que você tem dentro do Banco de Dados. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí porque é extremamente importante para a relevância do canal. E não se esqueça, eu estou trabalhando num recurso muito legal aqui no canal que vai ser o seguinte. Já tem mais de 600 vídeos dentro do canal. Se você está entrando agora para o MQFS e não sabe por onde começar, cara, eu fiz uma seleção de conteúdos a dedo, certo? Até agora ninguém tem acesso a essa lista de conteúdos, mas vai ter. Então, eu fiz uma seleção de conteúdos a dedo para que você entre e escolha qual é o seu perfil de conteúdo que você quer receber, certo? São três perfis. De um vídeo por semana, dois vídeos por semana e três vídeos por semana. Depende aí de quantos vídeos você está disposto a assistir por semana. E aí, toda semana, você vai receber uma quantidade de vídeos que você escolher, só que são vídeos escolhidos a dedo por mim. Por exemplo, se alguém fosse me perguntar, Edson, por onde eu começo a aprender sobre performance aqui no Firebird? Aí eu te passo toda essa lista de vídeos. Então, se você tem disponibilidade para mais vídeos por semana, você vai receber mais conteúdo. Se você tem disponibilidade para menos vídeos por semana, você vai ter acesso a menos conteúdo. Por quê? Porque são dois meses que eu vou ficar te passando informação, inclusive por WhatsApp, para você poder receber tudo isso num conforto muito grande. Fala, cara, assisti esse vídeo aqui, semana que vem eu te mando outro ou daqui dois dias eu te mando outro e assim por diante. Vai ser tudo bem automatizado, ainda estou trabalhando nisso, vai ser muito legal. Então, fica atento aí lá no Telegram, principalmente porque é lá que eu vou avisar sobre quando é que esse recurso vai estar disponível. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal